O principal membro do gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, anunciou hoje a saída do governo. A renúncia balança o gabinete de Benjamin Netanyahu, que se vê pressionado para encerrar o conflito na faixa de Gaza. A decisão de Gantz vem logo após uma ação israelense para resgatar reféns, que deixou 274 mortos, segundo dados do governo do território palestino. Quem traz também informações sobre essa situação é a correspondente Priscila Yasbeck. O Ministério de Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, afirmou que pelo menos 274 pessoas morreram na operação realizada por Israel para resgatar quatro reféns neste sábado. As autoridades médicas palestinas também informaram que cerca de 700 pessoas ficaram feridas no dia que foi o mais mortal no enclave, em seis meses. Palestinos também relataram na CNN que a ação aconteceu pela manhã, quando as ruas estavam cheias de pessoas fazendo compras em um mercado e afirmaram que viram cenas de carnificina e de um inferno na terra. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, pediu neste domingo uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir o que chamou de um massacre horrível cometido por Israel. No comunicado, Abbas disse que o objetivo é abordar a atual agressão e obrigar Israel a cumprir as resoluções internacionais, incluindo aquelas que pedem um cessar-fogo imediato. As forças de defesa israelenses contestam os números informados pelas autoridades de Gaza e dizem que a operação deixou menos de 100 mortos. A CNN não pôde verificar de forma independente os números de nenhum dos lados. Daniel Hagari, que é o principal porta-voz das forças de defesa israelenses, disse que Israel optou por um ataque de dia ao campo de Nusseirá, no centro de Gaza, para permitir um maior elemento surpresa para resgatar os sefens. Ele disse também que os militares tiveram que entrar em áreas civis para resgatar os sefens, já que o Hamas se infiltrou nesses locais. E nesse domingo, o médico do hospital israelense, Sheba, para onde foram levados os sefens, disse que a saúde dos quatro era muito ruim e que todos eles estavam gravemente desnutridos e com diminuição significativa da massa muscular e interrupções no seu estado metabólico. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou os sefens no hospital neste sábado e chamou a operação para resgate dos sefens de heroica, mas essa comemoração deve ser breve, já que agora ele enfrenta uma crise interna forte com a renúncia de um dos principais membros do gabinete de guerra, Benny Gantz, que também é um dos seus principais opositores, mas que passou a compor o gabinete de guerra depois dos ataques do dia 7 de outubro feitos pelo Hamas. Benny Gantz disse que a sua decisão de renúncia é complexa e dolorosa, mas que ele deixa o governo porque Netanyahu impede uma vitória real em Gaza. Ele tinha dado um ultimato a Netanyahu pedindo que ele desenhasse um plano para vencer a guerra em Gaza até 8 de junho, caso contrário deixaria o governo. Ele postergou esse anúncio neste sábado por causa da notícia da libertação dos quatro reféns, mas então anuncia a sua renúncia neste domingo. Gantz também tinha pedido que Netanyahu apresentasse um plano que incluísse a eliminação do Hamas, o retorno de reféns de Gaza, o estabelecimento de um governo alternativo no enclave e o retorno de israelenses deslocados do norte do país, de palestinos deslocados do norte do país e também um plano para progredir a normalização das relações com a Arábia Saudita. Essa decisão é vista como um golpe para Benjamin Netanyahu, que fica cada vez mais isolado, mas segundo especialistas isso não traz um colapso do governo de coalizão de Netanyahu, já que Gantz não faz parte da coligação governamental. E isso ocorre meio a protestos diários de israelenses pedindo o fim da guerra e a libertação de reféns e também alguns pedindo inclusive a permissão, o fim da permissão para mais entrada de ajuda humanitária em Gaza. Priscila Yasbeck, de Paris, para a CNN Brasil.